Olá você que escolheu a gente para seguir atvdopovo.com, muito obrigado por sua audiência. Estamos aqui nos bastidores hoje, 20 anos de idade, 6 anos de carreira dele. Yuri Luna está cantando a última música e nós estamos aqui com todo mundo nos bastidores. A irmãzinha dele canta demais, está muito emocionada. E aí, como é que é o coração nesses últimos instantes? Sim, ele está pulando de alegria, né? Porque o Yuri está comemorando 20 anos de idade, 6 anos de carreira. Isso é uma grande emoção para a gente. Muito bom, né? Falta até palavras para ela. E aqui estão as duas que participaram, as duas aqui, quase confundindo, está vendo? Estou viajando a marionese aí, que participaram do The Voice Kids. E aí, fala primeiro a você. Oi, é muito bom agradecer ao Yuri pela oportunidade, muito bom a participação de todo mundo aqui. que a gente dividiu pra caramba. A ele aí. Aí, falando isso, a ele chegando aí, ó. Aí, não tem nada a combinar, está vendo? A gente nem sabia que você chegaria aqui. Valeu, gente, muito obrigado, tá bom? Obrigado à TV do Povo, obrigado às participações. E vamos estar aí para mais shows, ajudando o Tiago, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima. Se desculpa. Vou falar em Tiago, vamos falar para o Tiago. Tiago, e é o seguinte, olha, você de casa, que não pegou no decorrer dos vídeos, o Tiago, ele sofre de uma síndrome, né, que é uma distrofia, essa aqui é a mãe dele, é uma distrofia muscular, mas pode falar. É uma distrofia muscular de Duchenne, é uma doença degenerativa e progressiva, né? E ele perdeu já a força, ele andou até 10 anos, e ele perdeu a força. Ele está com que idade hoje? 19 anos. 19 anos, tem 9 anos então que ele não anda mais. Não anda, ele perdeu a força das pernas. E estava começando a perder a força dos braços? Estava começando a perder dos braços. E nós já começamos... Aí conseguiu encontrar uma medula óssea, um doador compatível? A minha menina foi compatível. Ela fez a... A gente fez a compatibilidade sanguínea. Normalmente é difícil de encontrar. Difícil. E a gente fez, aí tirou dela e fez para o Tiago. E aí está fazendo lá no Paraguai. E ela vai ter que fazer novamente isso. No Brasil não tem esse tratamento? Não tem. No Brasil não pode, não é autorizado. Puxa vida, hein? Que coisa, hein? Não tem. Então, por causa da síndrome, né? É autorizado a fazer o transplante de medula óssea. Mas nesse caso... Células troncas aqui no Brasil não é autorizado para distrofia ainda. Então, a gente está levando ele lá e nós estamos fazendo. E aí começou a mexer as pernas já também? Ele já está andando. Ele já está colocando ele no guincho em pé. Ele está dando passos para trás. Que benção, né Tiago? Ele está virando na cama. É melhor ele falar. Tiago, você há nove anos que não andava. E aí? Está sentindo agora? Você acredita que vai dar certo e você vai conseguir andar? Sim, com certeza. Eu estou vendo uma melhora muito boa. E eu espero que o que está por vir vai me ajudar ainda mais a melhorar. E você que não sabe, olha, parte da renda do show, o Yuri Luna, a gente entrevistou ele antes do show ontem, na sexta-feira. Ou seja, ninguém tem tão pouco que não possa contribuir e que ninguém tenha tanto que não precise de ajuda. Então, o Yuri Luna, antes já de ser o grande astro nacional, que para mim é um grande astro, a voz dele é magnífica, é inigualável. Então, ou seja, ele já pensa no social, né, minha mãe? Exato. Então, eu achei muito bonito todos eles. Inclusive, já teve outras participações. A Lésia e a Laura também já fizeram um show. Elas participaram também. Então, tudo isso contribuiu. Tiago, e duas vezes já, fez duas sessões. Então, a gente agradece de coração. E quem não contribuiu, contribua? Contribuiu, que é exatamente. Apenas um real, qualquer um pode contribuir. Um real de cada um. Um real. E patinha é imenso, né? Patinha é grande. Então, um real de cada faz a diferença. Faz a diferença muito grande. Agora... Ele tem a conta dele. Pode falar. Se quiser falar, pode falar. A conta do Tiago, ela é... Qual banco? É conta poupança, em nome dele, Tiago Henrique Linhares. Ok. É... Agência 2332, Caixa Econômica Federal. Agência 2332. Agência do Centro de Patinga. É, código 013. Aham, 013 é poupança. Exatamente. Conta número 55381, dígito 9. Fácil, fácil. É só lembrar dessa maldição da 381, mas agora que virou uma bênção. 55381. Tá certo? Pode contribuir com o que falou. Vamos passar agora para a irmã, né? Eu sempre confundo as duas. A Laura. Sempre confundo. É que propriamente são gêmeas, afinal de contas. Não, não, não. Quase, né? E aí? Então, esse show hoje dos 6 anos de Uri. Nós já falamos da participação de vocês lá no The Voice Kids. Mas, enfim. Hoje, ajudando aqui o Tiago. Vocês já fizeram até um show, né? Já fizemos o show e é muito bom sempre estar fazendo. Sempre que a gente encontra ele, a gente fica muito feliz. Sem contar que, ó, tudo foi bom. Tudo foi muito, muito bom. A participação no show foi ótima. A presença do Tiago foi ótima. Tudo foi muito bom e tudo contribuiu. A gente fica muito, muito feliz. Toda vez que a gente encontra ele, quando a gente canta. Então, tudo deu certo. Graças a Deus. Então, eu me encontro muito, muito feliz. Tá certo. Natal, para encerrar. Que nunca chega no janeiro, né? Nunca vem um Réveillon. Só está no Natal. Eu sou, TV do povo, eu sou o Natal que vivo hoje. Eu vivo o presente. Porque amanhã pertence a Deus. É verdade. Amanhã pertence. Então, hoje, para mim, está realizando esse sonho de cantar ao lado de pessoas que esteve lá no The Voice Kids, com as duas menininhas, as duas Elie aqui, filha do Teco e a mamãe dele que a gente estava aí ganhando a feitura. É uma honra para mim. E ter aí as minhas, essa menina maravilhosa, que é a Futuro, com um vozeirão desse, cantando, a mamãe do Yuri cantando junto também, o Damasceno, velho, aguarda, cantando em prol de um Tiago, uma banda maravilhosa, todo mundo. Mas parabéns a todo mundo, né? Todo mundo, parabéns. Então, a TV do povo, que Deus abençoe vocês. Continue assim, dando esse apoio, porque nós não vamos parar por aqui não, Tiago. Tem muita coisa por vir. E se Deus nos permitir, eu já até falei com ela ali no bastidor, mamãe, das meninas, que nós vamos levar o Tiago lá na parrilha, na churrascaria parrilha, eu devo estrear um show de calouro, então eu gostaria de estar estreando com ela, com a Yasmin, sabe? Isso aqui, em prol desse garoto. É isso aí, Tiago, sucesso. Bom, você, muito obrigado pela sua audiência. Acesse o nosso site, atvdopop.com, que lá você vai encontrar esse e todos os outros vídeos. Inclusive, nos vídeos, nós vamos colocar na descrição dos vídeos e no comentário fixado, nós vamos colocar aí os dados da conta corrente para você contribuir com o Tiago, porque eu tenho um filho de 8 anos, eu sei o quanto, ele tem energia só para tutelar, cai e machuca, então realmente a gente precisa contribuir. Obrigado você, muito obrigado mesmo, atvdopop.com, a gente se encontra aqui. Tchau, pessoal! Tchau!